Alô, pessoal! Alô, pessoal! Muito boa noite! Estamos começando aqui mais uma edição do nosso querido Clube FII Live. Hoje não tão live assim. É um vídeo gravado, segunda de carnaval. A gente sabe que muita gente está viajando, acaba que não participa da live. Eu mesmo também, claro, também mereço um descanso. Então, hoje a gente está fazendo uma live que não é live, que é uma live gravada. Eu adoro a participação de vocês, eu adoro a interação de vocês ao vivo, a gente batendo bola, trocando ideia. Mas, às vezes, precisa ser um pouco diferente. Então, para não furar, a gente, então, está fazendo uma live que não é live. Mas vai ser no mesmo formato. Exceto que eu vou estar sozinho aqui. Infelizmente, sem vocês. Hashtag tristinho. Mas, de qualquer forma, a informação não pode parar. Para quem não me conhece, meu nome é Natal Otávio, também conhecido como Nod, e sou apresentador aqui do nosso programa Quinzenal, segunda-feira sim, segunda-feira não, sempre às 9 horas da noite, ainda quando gravado. A gente está aqui batendo, então, um papo, trocando uma ideia, trazendo notícias, informações, um pouco de reflexão, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do tratamento das dúvidas de vocês, daquilo que vocês colocam lá no Clube FII, que vocês, às vezes, me pedem para poder tratar. E essa semana, péspera de carnaval, não poderia ser diferente, se não a gente falar dos fundos que tiveram inadimplências de grandes empresas varejistas. Claro que a gente já está há mais tempo acompanhando o caso americano. Já tem aí, falando em redondos, um mês que ela entrou com o processo de recuperação judicial. Então, a gente já vê algumas consequências, não só ali de primeiro momento, mas já de um segundo momento. E também a gente vê agora na implência de outras empresas, como o Grupo Marisa e a Toxtoc. Então, nessa live, eu vou fazer um apanhado muito rápido. A ideia não é ficar esmiuçando cada fato relevante ali na última vírgula, no último detalhe. É só fazer uma compilação e trazer um pouco da minha avaliação, da minha reflexão, da minha opinião sobre o motivo de tantas inadimplências acontecendo. Claro que vai ter coisas que são factuais, que são fatos reais, que vão estar baseados em fatos relevantes. Vão ter coisas aqui que são a minha interpretação, a minha expectativa, a minha leitura do que está acontecendo. Os fatos não estão exatamente em ordem cronológica, estão mais em ordem de fundo. Então, a gente vai ver meio que o impacto fundo a fundo. Claro que talvez possa ter um fundo ou outro menor que eu não mencione, etc. A ideia também, de novo, não é esmiuçar. Legal? Então, a gente vai começar aqui... Opa, não por esse. A gente vai começar pelo LVBI, pelo VBI Logístico, que divulgou já dois fatos relevantes, desde que a gente começou essa história toda, né? A cenar de implência das americanas e tudo mais. O primeiro foi um fato relevante. de 25 de janeiro, ou seja, logo que saiu a história de recuperação judicial das americanas. E a gente tem, então, que as americanas... A UBI Logística representa, então, 70% de uma empresa, né? Chamada Aratu Armazenagem, Aratu Log Armazenagens. E que a americanas, na lista dela de credores, diz que deve 871 mil reais e quebradinhas, quase 872, para essa empresa, né? Para Aratu Log, do qual o VBI Log é um dos sócios, o principal, com 70%. E já na época, o VBI Log já esclarecia que não tem nada em atraso naquele momento. Por que que não tinha nada em atraso? Por um motivo simples. Os aluguéis, geralmente, são pagos ali até o dia 15, dia 10, ou, sei lá, sétimo dia útil, etc. Então, quando a americanas foi atrás da recuperação judicial, né? Do processo, ali por volta do dia 18, 19 de janeiro, ela já tinha pago o aluguel que vencia em janeiro. Então, teoricamente, não estava devendo nenhum boleto. E o seguinte venceria só em 15, né? Ou 10, etc, que seja, de fevereiro. Então, é o que o VBI falou. Por mim, até agora, atraso nenhum. E é que fala que está acompanhando os desdobramentos, etc, etc. E aí, o próprio VBI Log, dias depois, já em 13 de fevereiro, diz que o ativo Aratu, da empresa Aratu Log, não efetuou, as americanas não efetuaram o pagamento integral de aluguel referente à competência janeiro. O valor do aluguel representa aproximadamente 7 centavos por cota do FII VBI Log, sendo que o montante pago até a data de vencimento corresponde a aproximadamente 3 centavos. aqui não tem nenhuma explicação, mas aqui está dizendo que a Americanas pagou só metade do aluguel. A gente vai ver isso acontecendo em outros fundos que também vão me ensinar fatos relevantes parecidos. Já adianto aqui, já dou spoiler. Claro que nem todos comunicam isso de maneira muito formal, muito explícita. Alguns sim, mas dá para a gente entender com alguma facilidade que isso aconteceu com todos aqueles que receberam aluguel parcialmente. A recuperação judicial foi decretada em 19 de janeiro. Se foi em 19 de janeiro, a partir daquela data, a Americanas entende que passam a ser aluguéis devidos pela recuperação judicial. Porque na hora que você define uma recuperação judicial, você separa muito formalmente aquilo que existia antes da recuperação, aquelas dívidas que existiam antes da recuperação, e essas vão entrar no processo da recuperação judicial. Então, vão ser renegociadas, ou pagas, ou parceladas, discutidas, etc. Dentro do âmbito da recuperação judicial, e as dívidas novas, posteriores a isso, são devidas. Elas não entram na recuperação judicial, a empresa pode ser processada, pode ser executada, pode ser despejada, etc. Coisa que não pode ser feita com as dívidas dentro da RJ, dentro da recuperação judicial. Então, a Americanas entendeu que os aluguéis proporcionais até 19 de janeiro são da recuperação judicial, da RJ. E, do dia 20 para frente, é que sim, está fora da RJ e ela vai continuar pagando. Não sou jurista, não sou advogado, não sou bacharel de direito, apesar de ter o direito como um hobby, não sou dessa área. Eu, pelo comunicado de vários fundos, eles não concordam muito com esse entendimento. Mas sim que valeria boleto a boleto. Então, estaria em atraso o boleto que venceu no dia 5, dia 10, dia 15 de fevereiro. Não existe meio aluguel, meio boleto. O aluguel é mensal, ele não é diário. Se o aluguel fosse diário, em última hipótese, você teria que considerar que em fevereiro teria que pagar menos aluguel. Em maio teria que pagar mais, porque tem 31. Normalmente, o contrário de aluguel não é assim. Ele é mensal e não diário. Então, você não deveria, pelo menos numa leitura leiga, baseada no que o pessoal, no que os fatos relevantes falam, é uma interpretação nova da americana. Acho que, claro, isso vai ser homologado pela justiça ou não, etc, etc. A americana está também na dúvida entre pagar mais ou pagar menos, pagar menos e depois discute. Também, digamos que olhando pelo lado das americanas, eu entendo a lógica. Olha, olhando pelo lado dos fundos imobiliários, eu entendo a lógica de entender que não é assim. E, claro, isso vai estar na justiça e vai estar na discussão. Seguindo, o fundo Bresco também foi um dos primeiros fundos a emitir fato relevante sobre a recuperação judicial das americanas. Ele comenta que o aluguel que tinha com as americanas foi rescindido. O imóvel já tinha sido desocupado ali na viradinha de 2022 para 2023. E ficou pendente de duas parcelas de pagamento. De R$191 mil cada, que é a indenização, que é a multa. E mais R$167 mil para reparos, para devolução do imóvel. Então, ela devolveu o imóvel com alguns reparos a fazer. Existia duas possibilidades. Ou ela fazia para entregar para o fundo. Ou então, se chegava num valor ali, fazia-se um orçamento. E ela paga o fundo em dinheiro e o fundo toca ele mesmo essas reformas. Que foi o que se optou. Então, ele menciona aqui que não tem nenhum aluguel em atraso. Não tem nenhum aluguel que as americanas têm hoje com o fundo. E o fundo está lá na lista de credores com um valor de R$667 mil e ele vai acompanhar. Então, um fundo que aqui não tem aluguel. Só tem uma multa e um custo de rescisão, digamos assim. O XP-Log é o outro fundo que também está envolvido com as americanas. Administrado pela Vortex e gerido pelo pessoal da XP. E relativo ao condomínio Golgi Seropédica, que é na cidade de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. Recebeu até esta data R$509 mil, correspondente à competência de fevereiro. Sendo certo que resta pendente o pagamento de R$800 mil. A parcela do aluguel que foi paga é 12 dias do mês de janeiro a contar do dia 20, inclusive. A gestora e a administradora adotarão as medidas cabíveis nos termos do contrato e legislação para cobrança de valores inadimplidos. Então, esse fato relevante aqui foi de 14 de fevereiro, ou seja, já mais uma consequência também desse pagamento parcial dessa interpretação das americanas. Agora aqui um fundo um pouco menos conhecido, um pouco menos acompanhado. O Max Retail, o MAXR, que também, na mesma lógica que a gente já viu, comunicou agora em 15 de fevereiro, que as americanas pagaram R$0,28 por cota, né? Dos R$0,53 por cota, pagou 47,57%. Aqui não é mencionado que seria referente aos 12 dias XYZ. O que me faz entender o que gera a possível interpretação de que, na verdade, essa questão de 12 dias, etc., pode ter sido só uma interpretação, um cálculo ali feito na conta de... ali no papel de pão ali mesmo, ali na... que os administradores colocarem, não um comunicado, talvez, formal das americanas, olha, estou pagando este valor para você, fundo tal, porque eu entendo que é só pagar 12 dias. Pode ser que ela tenha se mentir. Ela pagou, fez o TED, o Pixel, sei lá como ela paga, provavelmente o TED, e pagou e deixa correr frouxo. E alguns administradores chegaram a essa conclusão, outros talvez não, ou talvez numa consulta informal a americanas, tipo, olha, por que vocês pagaram isso, sei lá, de uma ligação telefônica? A gente pagou porque é 12 dias, tá bom, vou lançar isso aqui no fato relevante. Enquanto outros não correram atrás, ou correram, mas a informação não é oficial, então não vou botar no papel, etc., 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 então a gente vê que, apesar dos percentuais serem parecidos, dos valores baterem, alguns administradores colocam que foi 12 dias, alguns não colocam, só dizem que houve um recebimento parcial, e, claro, todos dizem que vamos continuar cobrando, vamos continuar correndo atrás. GGRC, GGR-COVEP, esse fundo aqui, ele tem um rolinho a mais, ele tem uma, não vou dizer rolo no sentido de algo errado, ele tem uma camada a mais de complexidade na negociação com americanas. Por que que ele tem uma camada a mais de complexidade com americanas? Ele, na verdade, ainda está comprando o imóvel que pertence ao HGLG. Ele não comprou totalmente, ele ainda não assinou a escritura definitiva, ele ainda não tem a posse do imóvel, a propriedade, a posse é do inquilino, das americanas, ele não tem a propriedade, ele não é dono. Está num processo de transferência que, na verdade, só vai ser executado quando ele pagar o que falta pagar para o HGLG. Existem, sim, a gente vê em fatos relevantes de fundos A, B, C, D, etc., fundos aonde? A partir do momento que se assina e se combina um prazo de parcelamento e se paga uma entrada, alguma coisa parecida, já se transfere a propriedade. Então, o comprador passa a ser o verdadeiro dono e ele tem uma dívida para com o vendedor. E a gente já vê casos aonde isso não acontece, aonde assina-se um contrato, combina-se um prazo de pagamento, um prazo de parcelamento, etc. E a propriedade definitiva, a escritura, só é assinada no final, ou depois de X%. Apesar de que isso é mais raro, mas teoricamente também poderia. Depois de você pagar 50%, eu assino a escritura para você e você continua me pagando os outros 50%. Também poderia. Por que não? Existem negociações aonde cada parcela que vai se pagando passa-se a ter um percentual sobre as receitas. Ou seja, vão ser 10 parcelas de 10% cada. Então, a cada mês que o comprador paga, ele passa a receber inicialmente 10% do aluguel daquele imóvel, depois 20%, depois 30%, etc. Existem operações que não. No momento que ele paga um sinal ali de 20%, 30%, 50%, 10%, 5%, 1%. 1% estou exagerando, é raro, mas... Um percentual combinado, ele passa a ter 100% do aluguel e ele tem que pagar as parcelas ao vendedor. Isso tudo é negociável. E no caso, entre o GGRC e o HGLG, o GGRC tem direito aos aluguéis no percentual proporcional que ele já pagou do imóvel. Não é tudo ou nada, né? O aluguel inteiro é um percentual. Mas ele ainda não tem a escritura definitiva. Então, na verdade, a Americanas paga para o HGLG. O HGLG fica com o seu percentual, se eu não me engano, é 30%. E o repassa 70% para o GGRC. Então, o GGRC ainda não tem contato direto com as Americanas, porque ele não é o proprietário. Ele não pode chegar lá, Oi, eu vou ser o proprietário. Tá, quando você for, você me liga. Essa resposta, obviamente, seria a resposta das Americanas. Por enquanto, meu contrário de aluguel é com o HGLG, representado pela Credia Suíça. É com eles que eu negocio. Um beijinho. Simples assim. Então, o GGRC, no máximo, o que ele pode fazer é provocar o HGLG. É perguntar. É, vamos dizer, vai para a justiça ou não vai? Quem tem que ir é o HGLG. Americanas não tem nada a ver com essa negociação entre GGRC e HGLG. Então, o GGRC fez isso. Ele provocou. Ele perguntou ao HGLG como é que está o negócio. E o HGLG respondeu. O GGRC, então, fez um fato relevante para mostrar isso. Que foi em... 17 de fevereiro, se minha memória estiver boa... 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, então, ele provoca o pessoal da HG... do CSHG Logística FII, que é o nome oficial do HGLG. E... Em resposta, o HGLG afirmou que os créditos listados no quadro de credores não se referem ao contrato de locação. bem como ressaltou que na data do pedido de recuperação judicial, 18, e não existiam quaisquer valores em aberto. Ainda, o HGLG afirmou que o grupo americano se efetou em 6 de fevereiro o pagamento do montante de 733 mil. A título de pagamento que, segundo conclusão do HGLG, seria equivalente a 12 dias de locação do mês de janeiro. Em 8 de fevereiro, considerando o valor pago pelo grupo americano, o fundo recebeu, o fundo aqui, o GGRC, o valor de 584 mil reais e quebradinhos a título de repasse proporcional do valor recebido pelo HGLG. Então, é... o... Americanas tomou a mesma providência. E vejam, por conclusão do pessoal do Credit Suisse, então, a Americanas não fez um comunicado a todos os proprietários, todos os locadores, a todos os senhorios, para quem gostou de um tempo mais antigo. Não falou, olha, estou te pagando tanto porque é 12 dias dos 31 de janeiro. Não, a gente pagou e, por conclusão do pessoal da HGLG, é 12 dias dos 31 que janeiro tem. essa é a situação do Grupo Americanas. Então, de fundos mais representativos, então, ela tem impactos no LVBI, no Bresco, no XP Mols, no MAXR e no GGRC. Tive que olhar aqui para o lado porque estou acompanhando a minha tela que, obviamente, não tem essa informação de cabeça nem a pão. mas aí começam a ter outros desdobramentos. Outras empresas, também varejistas, começam a atrasar os seus aluguéis, o que arrepia os cabelos de muita gente e com razão. Vamos dar uma olhada aqui num primeiro caso. O VINTE Logística, o VILG, o VILG11, que é o fundo de logística da VINTE Partners, também, só de história de outros fundos, como o VISC, talvez o mais famoso deles, o VISC 20 Shopping Centers. Mas aqui, no caso, é o VILG. Já sai aqui o fato relevante, já, aqui em letras bem grandes, fácil de ler e bom para chamar atenção. VINTE Logística, ajuíza a ação de despejo por falta de pagamento contra a Toxtoc, locatária do ativo Extrema Business Park. A VINTE Real Estate, parará, na qualidade gestora do fundo tal, junto com a administradora, comunica aqui. O fundo ajuizou a ação de despejo por falta de pagamento contra a estoque e comércio e representações. Toxtoc. Em razão do inadimplemento no pagamento do aluguel com vencimento em fevereiro de 2023, relativa à locação do empreendimento Extrema Business Park 1, localizado em Extrema, Minas Gerais. O imóvel encontra-se locado exclusivamente a Toxtoc e o aluguel devido no âmbito da referida locação representa aproximadamente 14% das receitas totais do fundo e 11% da área bruta local total detida por ele. Vale ressaltar que o contrato de locação vigente ainda possui garantia através de seguro fiança com cobertura equivalente a 12 aluguéis vigentes cuja execução está sujeita a condições comumente aplicáveis a tais garantias e as providências adotadas pela gestão do fundo visam a defender os interesses do fundo. Mas o administrador e o gestor manterão o mercado atualizado etc, etc. Então aqui a gente já tem mais um varejista e que esse fato relevante saiu no dia 17 15 de fevereiro 15 de fevereiro no aluguel com vigência em fevereiro então vejam não é que é o inquilino que já está em atraso que é já vinha com 3 meses em atraso e aí a 20 foi lá e está movimentando uma ação de despejo não é um inquilino que atrasou um mês e por dias na pior das hipóteses o que é improvável por 15 dias se o aluguel venceu no dia 1º o que é improvável não é tão comum não é não é o mais usual do mercado que o aluguel vença no dia 1º mas vamos supor que sim vamos colocar que sim 15 dias de atraso no pior da cidade provável muito provavelmente menos que isso e mesmo assim já começa a movimentar uma ação de despejo interessante interessante porque muitas vezes num aluguel ali atrasado por alguns dias etc sempre existe a possibilidade de ser por um mero erro administrativo quantas e quantas vezes ao longo desses anos a gente já viu o fato relevante o aluguel vencia 10 10 à noite o administrador soltava o fato relevante ou 11 de manhã cedinho ó inquilino tal não pagou e no dia 11 no final do dia ah é o inquilino pagou um dia de atraso alegou problemas administrativos às vezes uma troca de um software de gestão às vezes um mero deslize mesmo de alguém que digitou uma data errada um valor errado é um problema no servidor que faz o pagamento mil coisas podem acontecer a gente já teve inúmeros casos disso e que não representam nenhum problema o inquilino atrasou um mês e depois nunca atrasou um mês atrasou um dia de um pagamento dois dias e nunca mais atrasou e seguiu e é inquilino por anos e anos a fim e está todo mundo feliz problemas acontecem quem nunca tinha uma conta para pagar esqueceu achou que estava no débito automático não viu um e-mail se desligou achou que era feriado achou que era sábado etc e de repente no dia seguinte recebe um e-mail um zap do tipo você não pagou ih não paguei aqui é uma coisa se a a 20 já partiu direto para o processo judicial é porque ela não entende que seja um mero problema administrativo ou de sistema ou qualquer coisa parecida uma falha humana ela já está encarando isso de outro tom de outro tipo o que não tem nenhum problema você pode entrar com uma ação de despejo com um dia de atraso a obrigação do inquilino é pagar no dia claro que isso tem custos isso tem custos você não a Tokstok vai ter seus custos no processo mas o a 20 também o Vilg vai ter os seus seus custos de advogado de taxas judiciais etc 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 foi uma decisão incomum mas absolutamente perfeita do ponto de vista legal e aqui hoje eu vou começar a trazer algumas interpretações mais pessoais por que que você entra com um processo judicial por um aluguel que atrasou dias isso tem duas hipóteses que não são excludentes talvez ambas sejam verdadeiras ambas sejam ou melhor talvez três hipóteses aonde todas sejam verdadeiras primeiro lugar o administrador ele tem obrigação de buscar o melhor interesse dos cotistas e por que não ele pode estar se protegendo de uma crítica aos cotistas tipo poxa tá em atraso e vamos supor que a Tokstok ainda atrase mais um dois três meses e aí começa por que não entrou com um processo então uma forma de você justificar perante os cotistas e evitar críticas e evitar olha já tá na justiça claro que isso você pode junto com isso continuar cobrando de fazer uma ligação de tentar conversar de tentar entender o que aconteceu de pegar um prazo etc mas o administrador já já se cerca de falar olha tomei todas as medidas mandei um e-mail mandei uma carta com a R mandei um telegrama e entrei na justiça o que mais vocês querem é um argumento improvável mas possível agora dois argumentos mais prováveis agora argumento dois já que o primeiro foi se proteger de críticas possibilidade dois possibilidade dois é que o fundo imagina que hoje botando a Tokstok pra fora ela consegue alugar por um preço igual ou provavelmente maior talvez esse aluguel assinado lá atrás numa condição XYZ e hoje a condição é outra então ele atrasou ótimo que ele atrasou excelente notícia que ele atrasou porque agora eu tenho argumento pra botar ele pra fora e conseguir um contrato com outro inquilino a um preço mais interessante isso é plenamente possível às vezes você tá esperando o argumento pra botar o cara pra fora às vezes você tá esperando o argumento e agora a Tokstok deu essa é uma possibilidade outra possibilidade tá num parágrafozinho do próprio documento aonde ele diz vale ressaltar que o contrato de locação vigente ainda possui garantia através de seguro fiança com cobertura equivalente a 12 aluguéis vigentes então vejam mesmo que a Tokstok atrase um ano inteiro o fundo não tem prejuízo financeiro talvez uma certa demorinha a receber etc tudo isso pode acontecer é bem é bem normal que isso aconteça mas ele não tem pelo menos numa sócio-seguradora começar a achar problemas documentais etc mas num no horizonte normal o fundo não tem risco de não receber agora e assim até até trago aqui uma informação de que usar seguro fiança ou executar o seguro fiança é algo que a gente praticamente nunca viu na história dos fundos imobiliários a gente começou a ver isso agora de quatro anos pra cá três anos pra cá primeiro movimento talvez mais significativo foram os dois fundos da RB Capital o FIIP não confunda com FIBI com B de bola FIIP com P de participação e o RBRD 11 esses dois fundos tiveram um inquilino que rescindiu o contrato e o fundo foi lá apresentou a seguradora se eu não me engano era Bradesco Seguros posso estar enganado mas minha memória me diz que era Bradesco Seguros quando eu soube que ia entrar com a seguradora seja lá qual for eu falei vai levar pelo menos uns seis meses levou muito menos eu não vou não vou lembrar quantos mas foram não dá nem pra medir em meses é pra medir em semanas sei lá foram o que? dois meses pouco mais pouco menos foi pago muito mais rápido do que eu tinha inicialmente imaginado esse é um ponto positivo não quer dizer nada sobre esse caso específico é só um histórico que pode dar pra gente um próximo uma referência e existe um ponto talvez talvez nas cláusulas do seguro fiança exista lá uma regra que tem que haver um processo de despejo um processo judicial de cobrança ou coisa parecida pode ser que seja cláusula do seguro fiança de que só vai isso isso é uma cláusula às vezes comum em seguros que sei lá uma empresa tem seguros tem um seguro para os seus funcionários e aí aconteceu um acidente muitas vezes o seguro não vai pagar direto ele vai pagar na justiça o empregado vai entrar com o processo judicial contra a empresa e a empresa vai acionar o seguro dentro do processo depois do encerramento do processo etc e a seguradora vai lá e vai pagar então isso é um procedimento que não é o que acontece sempre não são todos os seguros não são todos os eventos que tem essa necessidade mas é possível que seja uma das cláusulas então a 20 está entrando no processo simplesmente para poder já começar a executar o recebimento do seguro fiança também pode ser não tem nada no documento estou só levantando aqui algumas hipóteses algumas ideias outro fundo vou pegar um fundo menorzinho primeiro deixa eu só mudar minha ordem aqui pronto Bevaro Brasil Varejo esse fundo ele nem tem negociação em bolsa estou trazendo aqui ele tem poucos cotistas são 69 cotistas mas ele teve uma inadimplência das lojas Marisa sim da Marisa que é o principal inquilino do fundo 81% da receita vem da Marisa então é um fundo que também teve atraso aqui um atraso total não x% etc como foi da Tokstok um atraso total dos imóveis que tem locados para o Bevar e por último mas não menos importante o KNRI o KNRI gerido pelo pessoal da Quineia e administrado pela Entrag diz que que não recebeu até esta data o aluguel devido pela Marisa referente ao mês de janeiro de 2023 que ela é inquilina do centro de distribuição Itaquá que representa 4% da receita do fundo então apenas 4km do Rodonel todo aqui cheio de elogios ao imóvel então Marisa atrasou aluguel em duas empresas em dois fundos perdão por que isso o que isso quer dizer aonde que a gente está nesse mercado aonde que a gente está nesse momento por que que a gente vê tantos varejistas atrasando e quais mais podem atrasar quais mais podem atrasar ninguém sabe ninguém tem bola de cristal qualquer um pode dar mil palpites assim como pode dar palpite na mega na mega cena e ponto final palpite é palpite agora por que que tanto inquilino está atrasando e aqui vem uma interpretação muito mas muito mas muito particular minha tá não é nada absolutamente nada escrito em lugar nenhum não tenho não tive acesso ao balanço da Tokstok para saber se ela está ruim das pernas e por isso não está pagando aluguel não tem informação se ela atrasou aluguéis em outros outras outros imóveis dela ou se só foi nesse não sei como é que está a saúde financeira do grupo Marisa não sei se atrasou outros lugares estou trabalhando só com essas informações e aqui eu tenho uma interpretação bastante maquiavélica no sentido de que os fins justificam os meios para um varejista hoje é o melhor momento para se forçar uma renegociação de um aluguel renegociar uma cláusula conseguir um desconto conseguir uma carência e tudo mais porque vejam vejam imagina que eu sou Tokstok e aí eu atraso um eu não estou dizendo que a Tokstok está fazendo está fazendo isso não estou dizendo que a Marisa está fazendo isso não estou dizendo que ninguém está fazendo isso só estou dizendo que é possível não estou dizendo improvável só estou dizendo possível é o melhor momento para atrasar porque se eu sou um desses varejistas ou qualquer outro varejista grande eu posso atrasar o proprietário vai ficar doido vai chegar e vai falar ah então eu vou te despejar etc beleza você vai alugar para quem? para americanos? é? para americanos você vai alugar? certeza? não né? então vamos sentar vamos tomar um café vamos conversar melhor como é que está a vida senta aí vamos conversar é o melhor momento é o melhor momento porque se você tem o argumento de que ah eu tenho outro inquilino para botar no lugar é bom que você tenha porque é mais difícil de você conseguir claro que talvez extrema por ser uma região hoje muito demandada de logística etc seja mais fácil extrema fica ali no sul de Minas então quer dizer bem próximo a São Paulo bem próximo a Campinas próximo aqui do Rio de Janeiro eu moro no Rio não está longe de BH tem aeroportos grandes praticamente para qualquer direção que você olhe seja Campinas seja São Paulo seja Rio etc então sinceramente aproveitar um momento de mudança de governo um momento onde a previsão de taxa de juros está cada vez se alongando mais a curva está cada vez a curva futura está cada vez mais longa até pouco tempo atrás a gente tinha a previsão de que o Copom manteria a Selic a 13 até meados de 23 agora já tem gente falando meados ou final de 24 ou seja um cenário de um arrocho econômico de dificuldade para as empresas principalmente empresas que dependem do crédito que dependem do parcelamento como as varejistas é só entrar numa casa de Bahia e ver que muitas vezes o número que está grande na etiqueta é o da parcela porque ela basicamente só vende parcelado o valor total está pequitinho o grandão está lá 250 por mês pela TV você vai dizer não é 250 é 250 por mês pela TV não é 250 vai ver lá 12 de 250 24 de 250 então é um ótimo argumento mudança de governo alongamento de Selic de 13 para sabe-se lá até quando americanas com recuperação judicial é o melhor momento para um varejista chegar para os proprietários e falar olha está ruim né olha lá olha como é que está a americanas toda enrolada olha o tamanho que ela tem você vai me botar para fora vai colocar quem ou a gente vai sentar e vai conversar sinceramente eu não vejo momento melhor para o varejo renegociar seus aluguéis do que agora com o grande quebrando tudo bem talvez não quebre etc mas passando por um problema complicado caramba e eu ainda digo mais cada um que inadimplia gera mais argumento para o próximo porque agora o próximo que inadimplia com um fundo de shopping ou mais um galpão ou mais uma loja de varejo vai chegar vai sentar lá na reunião com os representantes do fundo ou do shopping ou do condomínio logístico etc vai falar é, está ruim é, está ruim só fazer isso está ruim olha só americanas em RJ toque estoque atrasando marias atrasando ninguém está aguentando vocês têm que rever esse preço tadinho de mim cada um que atrasar vai gerar mais um argumento para o próximo atrasar e a melhor forma de você forçar uma negociação é essa nada chama mais atenção de um proprietário de imóvel do que um atraso de aluguel nada chama mais atenção do que um atraso de aluguel então como é que eu vou provar que minha situação está ruim se eu estou pagando aluguel melhor forma é não pagar e falar está vendo como é que está ruim eu te falei que estava ruim está ruim para todo mundo está todo mundo quebrando todo mundo atrasando ordem de despejo em cima da da toque estoque aí e aí a gente vai conversar ou você quer que eu vá embora mesmo e aí você vai alugar para quem é simples gente não tem momento melhor para o varejo atrasar do que agora no momento da economia crescendo se desenvolvendo um boom econômico etc ainda que alguém atrase você bota para fora você bota outro lugar você é louco para americanas agora você não tem como só para encerrar eu estou dizendo que eles estão fazendo isso eu estou dizendo que eles têm condição de pagar e não estão pagando como um argumento de negociação não estou dizendo só estou dizendo que neste momento é uma hipótese que a gente não pode e não deve descartar é simples gente sei lá se num bairro você sabe que vários lojistas estão atrasando e você é um lojista o proprietário também sabe você fala olha está ficando apertado para mim está todo mundo atrasando numa galeria comercial um pequeno shopping todo mundo sabe quem está em dia e quem está atrasado e quanto mais gente em atraso tiver mais gente em atraso terá porque se o atrasado conseguir uma negociação falar não então tá então você pega esses três meses de aluguel aí e parcela em doze todo mundo vai fazer o que pô legal vou atrasar três meses aí depois eu sento e falo eu quero o mesmo acordo que você fez com fulano ah mas não pode sim porque você fez é simples assim é simples assim gente não vou alongar mais porque eu não tenho interação com vocês geralmente minha live é ali eu faço 30 40 minutos falando e depois a gente começa a bater bola com as dúvidas de vocês hoje eu tô sozinho aqui nesse estúdio frio solitário sem vocês pra gente conversar mas conversem comigo coloque aqui nos comentários as suas opiniões vocês concordam com a minha interpretação? não concordam? qual é a interpretação de vocês? vocês acham que eu tô sendo muito severo? muito maquiavélico? muito sombrinho na minha interpretação na minha interpretação você tem uma interpretação que você vê o copo mais cheio do que o meu? coloque aqui embaixo você acha que eu tô sendo bonzinho e na verdade você tem uma interpretação ainda pior do que a minha? coloque aqui embaixo também eu vou adorar saber se vocês estão vendo o copo mais cheio ou mais vazio do que eu último recado gente o que o investidor pode fazer? diversificar e é simples entender o porquê o BEVAR tem 81% e quebrados em cima de um único inquilino tá numa situação muito mais complicada que o KNRI que tem 4% você pode fazer a mesma coisa na sua carteira porque se na verdade você tem o KNRI e ele representa 10% da sua carteira esse rolo com a Marisa representa 0,4% do seu patrimônio não é nada não é nada então aqui a principal proteção que você tem é a diversificação se você tem qualquer um desses fundos que eu listei faça o cálculo veja quanto a Americanas ou a Marisa ou a Tokstok representa no seu portfólio e se você acha que é um percentual que te incomoda do tipo você olha e fala assim nossa eu não tinha essa noção de que eu tinha tanto impacto das americanas no meu portfólio é um ótimo aprendizado essa situação porque daqui você pode diversificar mais e você já pode ficar mais atento nos próximos momentos poxa quanto eu tô concentrado no setor de shopping quanto eu tô exposto ao setor de varejo quanto eu tô exposto aos galpões industriais quanto eu tô exposto às lajes comerciais você começa a fazer essas contas quanto eu tô exposto nos fundos de papel ao IPCA quanto eu tô ao CDI quanto eu tô às GPM é muito legal fazer esse cálculo é muito saudável e é muito gostoso você olhar a carteira por uma outra dimensão e com isso você pegar ela mais na mão ela ficar mais mais pautável mais tangível é um exercício muito interessante olhar a carteira como uma coisa só e não como fundos compartimentalizados isso ajuda você a ganhar uma outra compreensão uma outra dimensão sobre a carteira tá bom pessoal encerro por aqui o nosso bate-papo a gente volta a se falar então no dia 6 de março que aí já não é carnaval nem nada daqui a 14 dias um pouco mais que eu tô gravando isso antes né mas pra você que tá assistindo na data daqui a 14 dias a gente se vê aí já ao vivo uma live ao vivo e nossa live gravada onde eu tô sozinho aqui sem vocês tá bom pessoal espero que tenham gostado um forte abraço e até a próxima tchau tchau